A cada batida aqui que nós dermos, eu vou aumentar aqui, ó, a velocidade do vento em 50km por hora, mano Cê tá doido, mano Olha a diferença, rapaziada Ué, cara, parece que o vento não tá acionado pros botes Não tô entendendo isso aqui, isso Pera aí, cara, pera aí que o negócio tá meio bugado aqui, rapaziada Eita, moleque, pera aí Pera aí que o negócio eu acionei aqui de uma vez aqui Nossa, eu não posso nem pisar no... Se eu soltar o pé do freio, ó O carro já vai, rapaziada Segunda marcha Olha porque eu falei que tinha que tunar o carro, mano O carro quase não vira, mano, não anda, ó Bora, bora Meu Deus do céu, pera aí, rapaziada O negócio tá difícil demais aqui, véi A gente enroscou num negócio aqui, ó Não tá dando nem pra gente sair com o carro, ó Eita, porra Nossa, que isso, véi Vem um carro voando ali Meu amigo, que doideira é essa Mano, olha o carro pregado ali na parede Pintura